As melhores histórias fazem com que o leitor ou espectador se sinta em uma jornada com os personagens. É aí que Trail of the Amazon's hashtag 2 falha como final do último grande evento da Mulher Maravilha. A sensação de jornada está faltando, pois muitos elementos da trama são simplesmente descartados ou deixados no local, tobe continuado, que deixa a sensação de que o final foi completamente apressado. A realidade que nos resta Trail of the Amazon's hashtag 2 é o fato de que o assassinato de Hipólita, o julgamento dos três campeões das tribos amazônicas e a manipulação de Alto 1, não são um grande fator. Eles estão todos se vestindo para o que equivale ao Smoke Monster de Lost na forma de Chaos. Toda a ameaça acabando por ser este sombrio caos, cujo maior ato é provocar a Mulher Maravilha sobre a morte de sua mãe, é extremamente decepcionante. Mesmo os monstros que o caos desencadeia em Temícera, são monstros genéricos que parecem estar lá para dar às Amazonas algo para dar um soco. Começamos no meio de uma batalha multi-tribos contra o Chaos. Uma luta que nunca vemos começar em nenhuma das edições anteriores. Duons do Orva emergiu do chão no final da última edição. E agora estamos no meio de uma grande batalha contra o Chaos. Em suma, a história em quadrinhos já está começando sem sentido no primeiro painel. É como se os escritores não se preocupassem em falar uns com os outros para descobrir onde um quadrinho começa e o outro termina. E então eles lutam. As batalhas são boas, mas os desenvolvimentos que acontecem durante as batalhas fazem pouco sentido. Cassie é vista no início da edição, de pé com suas companheiras amazonas, prontas para lutar. Então, de repente, ela está voando no ar carregando Magala para se encontrar com Núbia e mostrar a todos um estoque secreto de armas. Isso é um flashback? Como Cassie poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo? Quando Cassie se encontrou com Magala? Magala mostra às Amazonas um cofre secreto de armas únicas para usar contra o Chaos, enquanto Cassie foge para libertar Artemis, para que ela possa se juntar à luta. Artemis foi revelada na última edição como a assassina de Hipólita. Mas quando eles aprenderam? Como Artemis foi detido em outra sala desse cofre secreto que ninguém além de Magala conhece? Trail of the Amazons hashtag 2 coloca as Amazonas contra um deus antigo com uma vingança. O caos se infiltrou nas mentes das Amazonas, manipulando seus pensamentos e transformando-os em suas próprias irmãs. No entanto, ele subestimou sua resiliência quando as tribos Banamigal, Esquecida e Temisir se unem para lutar. Para lutar contra deuses, eles precisam de armas forjadas pelos deuses. Enquanto a Rainha Núbia e os outros estão ocupados se armando, Cassie tira Artemis de sua prisão, já que eles precisam de todas as mãos no convés. As Amazonas unidas agora estão diante do Deus das Trevas, preparadas para fazer os sacrifícios necessários. E então eles lutam um pouco mais, eventualmente derrotando o Chaos de uma forma que faz sentido, sem spoilers aqui. Agora, todo esse cenário leva você até a página 19. Depois, as 10 páginas restantes são quase inteiramente gastas em discursos sobre como as Amazonas estão sempre lá umas para as outras. Conversas pessoais jocosas entre Yara e Diana sobre como é inapropriado dar a Yara o título de Wonder Girl. Grandes abraços mais validações para página após página. O fim está aqui. Tudo que o julgamento das Amazonas vem construindo vem à tona, quando as tribos amazônicas se unem contra o grande mal por trás de Duons do Orvai. Com a ameaça já atingindo Temícera, as coisas são tarde demais para as Amazonas. E mesmo que não sejam, o status quo da franquia Mulher Maravilha será mudado para sempre por causa do que acontece aqui? Vamos descobrir com o final deste evento da Mulher Maravilha em Trial of the Amazons Hashtag 2. Trial of the Amazons Hashtag 2 encerrou o último evento da Mulher Maravilha com decepção. Quase todos os enredos de Trial of the Amazons correram no final, para que a recompensa não acabe funcionando como pretendido. O julgamento que a história recebeu após ser descartada quase completamente é um exemplo de quão grande foi uma oportunidade perdida durante todo o evento. É uma pena porque Trial of the Amazons teve um bom começo, mas nunca encontrou o pé na segunda metade da história. Trial of the Amazons Hashtag 2 termina o arco da história, atendendo a muitos critérios que fazem um bom final de evento. Parece bom, apresenta ótimos momentos de personagens e é um vilão fantástico para as Amazonas se unirem para lutar. Também parece que algumas coisas foram apressadas para se encaixar na trama. Em última análise, porém, a conclusão é o crescimento de uma variedade de personagens e um novo amanhecer para muitas dessas séries. Claro, esta edição não é sem grandes momentos. O momento mais legal vem depois quando a luta acaba e a Mulher Maravilha fala com Yara Flor. Os dois compartilham um momento e descobrem rapidamente que tem personalidades muito diferentes. É uma cena divertida que Jones desenha lindamente. Os fãs também vão adorar a cena do Arsenal. A equipe criativa tem grandes momentos altos que devem agradar a qualquer um que goste dos quadrinhos modernos da Mulher Maravilha.